Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Toddinho Gamer e sejam bem-vindos ao mais um vídeo. E hoje, estamos aqui, como eu disse no vídeo anterior, que eu tô aqui, eu sei, é ruim, eu edito no Movie Maker, que eu tô aqui passando e tal, que é o como baixar e instalar mapas para Minecraft 1.6.20, para Minecraft 1.5.2, é isso daí, mapas. E como eu falei naquele vídeo, eu ia fazer um vídeo de como colocar pacote de texturas no seu Minecraft. Bom, primeiro de tudo, você entra aqui nesse site, minecraft.texturepacks.com, aí você escolhe aí, vamos escolher uma aqui, peraí. Mine Wars, deixa eu ver. Star Wars, não. Mine Wars é do Ben 10. Ou da hora, né, do Ben 10, né. Da hora, da hora, da hora, da hora. Norzikraft, deixa eu ver o que é isso aqui. Bom, esse aqui tá da hora. De viking, sei lá. Bom, mas tá da hora. Aí você clica aqui em download. Aí vai abrir esse outro aqui, né. Aí você clica em download. Aí ele vai começar a baixar. Aqui, 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 aqui. Vamos esperar, um segundo. Cliquei, eu cliquei. Download. Viu? Aí ele vai começar a baixar aqui. Bom, tá baixando aqui. E, de novo, galerinha. Agradeço. Aí tá, esse site aqui você já pode fechar. Esse aqui também já. Aí você vem aqui. Aí você vem aqui. Você faz assim. Eu faço assim sempre. Mostrar na pasta. Aí eu pego aqui. Não, não pego. Não faço isso. Aí eu venho aqui. Fecha aqui. Eu abro aqui. Minimizo. Eu não sei porque eu faço isso. Aí você vem aqui no seu Minecraft. Você vem aqui na... Ó, peraí. Tá vendo aqui? Tá aqui normal. Oxe, mas eu já tinha que utilizar tudo, velho. Tá. Você vem aqui em opções. Pacote de textura. Aí vai ter aqui seus pacotes de textura. Você clica em abrir pasta. Aí vai ter suas pastas aqui. Aí eu faço assim. Eu arrasto essa daqui pra cá. Minimizo aqui do Minecraft. Aí eu... Cadê? É esse aqui. Aí eu venho e arrasto pra cá. E é muito simples, galerinha, agora. É só você pegar aqui essa pasta. E arrastar pra cá. Bom, aí você fecha. Fecha. Peraí. Aí, ó. Já tá aqui, galerinha. Aí depois é só você... Vai demorar um pouco. Peraí. Pera. E pera. E pera. Eu acho que já foi, galerinha. Vamos ver se já foi. Peraí. Só um minutinho. Vamos ver aqui se foi. Bom. Não foi, galerinha. Ah, eu sei porque não foi, galerinha. Mil desculpas. Não foi por... Se meu Minecraft estava aberto, né? Então vamos lá. Opa. Tem aqui opções. Pacote de textura. Deixa no normal, galerinha mesmo. Porque aí bugou tudo aqui. E vocês já entenderam, né? Depois que você abrir a pasta aqui do Minecraft, você fecha o Minecraft. Beleza, galerinha? Bom, e é isso aí. Esse vídeo foi para como vocês baixarem o pacote de textura para qualquer versão. Não tem versão nenhuma que é concreta. Tá? Vocês entrem lá naquele site. Que é... Deixa eu ver aqui. Ou se eu quiser, você coloca aqui. Aqui, ó. Texture Pack Minecraft. Aí eu vou estar aqui em primeiro. Minecraft Texture Pack. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Eu sei que eu estou fazendo mais tutorial do que sobrevivendo. Mas porque meus dois últimos vídeos foram de sobrevivendo. E agora esse vídeo aqui eu resolvi fazer de videoaula. Que é o Como Baixar e Instalar Minecraft Mapas para Minecraft 1.6.2. Que é avisando de novo. Não muda nada. E agora esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Que é de como baixar pacotes de texturas para qualquer versão do Minecraft. Bom, é isso aí, galerinha. Eu já vou estar postando esse vídeo aqui agora. Eu acho que vai sair ou amanhã ou hoje bem tarde. E vou já até salvar aqui, ó. Para vocês verem. Vou colocar aqui. É... Aprenda... Pera aí. Deixa eu ver qual que é, galerinha. Eu já volto aí. Galerinha, ó. Aprenda... Oh, saco. Eu já esqueci. Eu aprenda 4. Galerinha, é isso aí, galerinha. Meu canal já está ficando com bastante... Não, esse vai ser... É, esse aqui é o 4. O que eu estou fazendo agora vai ser o 5 já, galerinha. E é isso aí, galerinha. Aqui, ó. Aprenda... É... Deixa eu ver. Como baixar e instalar mapas para Minecraft 1.6.2. É... E é isso aí, galerinha. É... Eu espero que vocês tenham gostado. E... Até mais, galerinha. Um abraço. Falou. Ah! E se te ajudou, você dê um like aí, favorita o vídeo. E se inscreve aí no canal que vocês vão gostar do conteúdo. E é só isso agora mesmo. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.